Boa noite, bem-vindos a mais um Odd Séries. Cada vez melhor. Episódio 12, meu nome é Steel. Vamos ignorar a gravação. Episódio 13, Alô. Esse é Alô. Alô, conta a história do Bob. Ah, legal. Muito mais legal do que o da Mina, que ficou um episódio, dois episódios, contando. Não. Entendeu? Tinha que ser assim. Muito mais legal esse episódio. Mas eu expliquei isso, cara. O bagulho da Mina com o Dario foi pra fazer a mega ligação que o Dario... Não interessa que o Dario tá com os bikers. Explicando que ele não vai desistir da Mina Z, da mais que começou a rolar o clima. Never. Never. Agora ele vai desistir? Never. Ele fez... A Mina fez ele acreditar que existem pessoas boas no mundo, pois é que o Dario é uma pessoa boa. Que é muito mais foda. The Last Man Standing. Que ele é uma delas. Então ele é. Ele vai usar os caras pra caixar ela. Na verdade, fez ele ver o que ele é. Que ele é uma pessoa boa. Ele sempre foi tratado pelo Murr. Ele seguiu o irmão. O irmão era do mal. O irmão era ruim. Ele é uma pessoa que se importa com os outros, tá ligado? Se der chance pra ele escolher, ele vai fazer o certo. Ele vai fazer o certo. Nem sempre da maneira mais educada. Ele vai fazer o meio grosseiro porque foi o jeito que ele foi criado. Bom, primeiro que o décimo segundo, o Steel, foi o Mordidas de Amor. É, chato. Meio episódio foi legal, outra metade foi o Saco. Gostei, vou falar, resumir o Steel, gostei. Achei que é importante, foi importante pra trama. Faltou ação, faltou ação. Não desmereço o episódio. Tem episódios muito, muito, muito mais ruins do que esse. Em outras temporadas, com certeza. Das outras temporadas... Não é que eu acho ele ruim. Eu acho que podia ser a mesma que nem foi esse. Foi ter sido eles e um pouquinho de outra pessoa. Não precisava ter tido mais ação, mais sei lá o quê. Não precisava ter ficado só nos dois. O episódio seria mais legal se tivesse um pouco menos deles. Nem se fosse uns 20 minutos finais com outra pessoa. E aí o episódio... Alone, a gente passou o Steel. Mordidas de Amor, eu gostei, vou, vou, vou. Interessa. Alone. Legal. Do caralho. Bob ganhou mais coro. O Bob que jogava o The Walking Side lá, o Bob descartava. O Bob era descartava agora, agora. Até ganhar poder novo, trocou os poderes bons e ganhou poder mais legal. Tu viu como é que os caras têm a manha? Eles resumiram no primeiro quarto ali do episódio, que seria a intro. Sim. A história dele. A história do Bob. E por que ele tá tão feliz que ele tem gente que se preocupa com ele e ele se preocupa com as pessoas que era um cara que tava alone. É a terceira vez que ele perde todo mundo, mas dessa vez ele não ficou sozinho. E é isso que ele falou. Dessa vez ele manteve a coisa que das outras vezes ele manteve, a esperança. Então isso é que dá corpo, que deixou o Bob mais foda. Ainda criou mais, você tá começando a criar mais um par romântico. Além disso legal, no finalzinho, classe. Parece o Glenn indo pro caminho. O Glenn também. A Beth foi levada. Porque o Nathan Carson lá, ele falou até que provavelmente armadilha. Armadilha. Então. Porque armadilha, pode ser uma armadilha. O Barba abriu o zóia. O cara montou aquilo, deixa tudo pronto. É coisa de... Tu não viu o que ele falou que é o café da manhã. O cara do Caipira, né? Tem o café da manhã do Caipira. Então, e aí eu falei pro Barba. Passa o cachorro, aí o cachorro... Ah, ele é um cachorro. Aí de novo ele ouve o barulho do cachorro. Ah, cachorro. Quando ele abre a porta, o mapa de zumbi. É que nós estamos falando do Daniel, né, mano? Porque se eu fosse qualquer Zé Cu. Vamos lá. Teria morrido. Morreu, acabou. Mas foge que eu lido com eles. Porque como ele já conhece... Foi a primeira coisa que ele fez. Você viu que ele chegou lá. Ele anda tudo. Conhece todos os cantos, saídas. Ele conhece todos os cantos, saídas. Só dá pra entrar pela porta. Só dá pra entrar pela porta da frente. E aí tem a janela, que é o break window pra fuga. Na hora ele desce. Aí se fecha na sala, ele põe o crossbow numa mesa, vai pra outra. Aí pá, pá, empurra a mesa, vai pra outra, empurra ela. Passa por baixo. É, passa por baixo dele, dá pra outra mesa, empurra ela, pega o crossbow, mata os dois do caminho e vai embora. Ainda pega a roupa, dá bom que essa flecha. É que eu recupero todo o respeito que tinha perdido. Porque ele precisava de teatro. Porque ele precisava de teatro. Cinco minutos, o Daryl é Daryl, né mano? Vimos que o próximo episódio vai ser com o Tyrese. Tyrese Durão. Carol, a véia. Eu não costumo ver o que tá acontecendo depois, mas esse eu vi. Carol, a véia e as mina. E eu acho que aparece o Glenn, né? Eu acho que na próxima geração, talvez não vai ser tão grande assim, né? Não vai ter next game. E o Glenn mostrou que tá com a menina psicopata. Os ônibus que não tão indo pra lá, é a Beth, vai saber, ela pode estar lá já, né? Com o cara. Que a gente tá conversando, sabe? Porque no gibi lá no HQ, tem um canibal. Será que talvez o cara que faz a trap seja um canibal? É, eu falei pra ele que a trap é uma trap pensada por um sociopata. Ele mantém tudo limpo, ele mantém tudo arrumado pra deixar o máximo de conforto possível. Pra pessoa relaxar e pra pessoa baixar a guarda. E aí é uma trap, puta, com zombie. Trap foda. É que pegou o Daryl, né? E porra... Eu fiquei triste aquela hora pelo Daryl, ele correndo atrás da Beth. Porque ele... Tava de noite, né cara? Quanto tempo ele não correu? Aí parou lá, sentou e... Ele parou porque ele não sabia pra onde ir. Senão ele tinha continuado. Ele falou, caralho, pra onde eu vou? Ele praticamente falou, praticamente virou o planão e fala assim... Você viaja como... Como é o Hanson O.K. É igualzinho, ó. Mesma coisa, mesma coisa. Cara, não parou, mano. E aí ele se encontrou com o Joey. E os bikers? E os Psyco? E os Psyco? E ele tá bem. Tu já sabia que o cara não é do bem? Pela frase dele. Por que você vai se machucar se você põe a machucar? Por que você vai se machucar se você pode matar walkers? Ou se você pode sobreviver. Pra que você vai cometer suicídio? Não, se tu quer ser meu saco, por que você vai se matar se você pode matar a mão de walkers? Acabou. Não, porque se você vai se machucar, você pode machucar outras pessoas. Então, já viu que o cara, ó... Não, e o cara já... A primeira coisa que os cara falam é... A jaqueta é minha, ela atira na jaqueta. É, eu não quero essa arma, eu quero essa jaqueta. Então, mas é aquele bagulho. O Dernal tá no ambiente dele. O cara viu a atitude, gostou da atitude do cara. O cara falou pro cara vai ser uma aquisição muito melhor do que simplesmente pegar as coisas dele. É, claro. É, né? É o... Porque foi o que ele falou. Um arqueiro é sempre um arqueiro, né? É, é isso aí, cara. Resumão! Meter bronca tá muito bom. Três episódios pra acabar. Meu Deus, que triste. Triste! Depois abriu, começa o game! É isso que deixa menos triste. O vento está chegando. E eu já vi os bagulho, mas a gente vai fazer um especial do game. É, vamos fazer tudo. Tem até notícia sobre os livros, pra você que gosta. É, estaremos lá. Eu gostaria de agradecer a todos. Um beijo e boa noite. Curte, compartilha, que a gente claramente pede, então façam isso. É, curte, compartilha e obrigado. Eu vejo que todo mundo sempre pede. Curte aqui, compartilha ali, vai pra lá. Curte ali, compartilha aqui, que é um cu. É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite.